Olá, professor, muito obrigada por ter vindo ao programa 1964. Eu é que fico muito contente de estar aqui com você. Nós é que agradecemos a sua presença, vamos deixar isso bem claro. Ok, está esclarecido, vamos lá. Uma coisa que me ocorreu perguntar para o senhor, quando a gente convidou o senhor para vir, é um assunto que reapareceu muitas vezes nas nossas entrevistas aqui. Algumas vezes, não muitas vezes. Que é a discussão entre estar presente nos acontecimentos, ser ator, vamos dizer, dos acontecimentos, e depois contar os acontecimentos. Então, o ex-governador José Serra, por exemplo, disse isso muito enfaticamente, que é muito diferente ter participado e depois, em relação à visão, a visão é muito diferente de quem participou, em relação à visão que os historiadores têm depois. Como é que o senhor vê essa questão? Eu acho que a presença nesses acontecimentos, a participação mais do que a presença nesses acontecimentos, é algo de muito importante. Você pode ter uma dimensão dos fatos e de certos momentos que são muito expressivos, mas que se perdem, que quem não participou diretamente não tem. Agora, por outro lado, os não envolvidos também têm a vantagem de ver com um certo distanciamento, com menos paixão, e isso ajuda. Mas, no frigir dos ovos, pensando no Serra, eu acho que o Serra tem analisado bem essa conjuntura e tem ganho muito pelo fato de ele ter participado diretamente. E em relação, porque sempre há divergências, então outro momento desse. O historiador Marco Antônio Vila participou de um Roda Viva com o ex-ministro do governo Jango, Almino Afonso. E ali, novamente apareceu essa questão, porque o Almino, num certo momento, chegou a dizer que o Vila estava imaginando demais. De novo, essa questão apareceu. O senhor acha que a única diferença final é essa, é entre estar apaixonado por ter participado e estar mais distanciado porque está estudando ou está olhando depois? Não, eu acho que não é só isso. Não é só isso. Acho que isso é um elemento do sistema, mas eu não acho que seja isso. Eu acho que há muito também de concepção ideológica. Por exemplo, no exemplo que você está dando, o Almino, meu colega de faculdade de Direito, foi um nacionalista, é um nacionalista desde sempre. Então, a maneira de ele ver o episódio 64 é uma determinada por isso. O Vila é de uma outra geração e vê também as coisas assim com um certo, não radicalismo político, mas radicalismo no pensamento de separar águas. Sim, está bom. Voltando ao Vila, o Vila foi o nosso penúltimo entrevistado aqui no programa 1964 e ele sustenta uma tese que é controversa, que é a seguinte, que não houve ditadura, nesse novo livro dele, ele está dizendo que não houve ditadura no Brasil entre 64 e 68 e de 79 em diante, depois da anistia. O senhor concorda com isso, que só teve ditadura no meio, no período do 8.5? Não, não. Aí eu caso de perguntar para o Vila, desafiar o Vila, você não viveu esse período? Talvez você depressa, você incorra nesse erro. Em 64 houve um golpe, houve deputados cassados, houve períodos em que as liberdades foram suspensas, houve perseguições, pressões sobre a imprensa. Agora, é evidente que isso é uma ditadura. Agora, que em 68 as coisas se agravaram e que 68 de certa forma operam um corte para agravar a ditadura, isso também é verdade. Agora, como é que o senhor, o que é que delimita ditadura, de autoritarismo, de regime brando? Como é que a gente trata disso? Como é que profissionalmente se trata disso? Bom, dita branda é uma palavra maldita que já deu muita dor de cabeça por aí para quem disse. Agora, ditadura é uma expressão geral. Não é, digamos, se a gente for falar em termos científicos, é uma expressão geral que cobre tanta coisa que acaba não especificando muito. Eu acho que o que tem mais interesse é a divisão que vem lá da Hannah Arendt entre autoritarismo e totalitarismo. Qual é essa divisão? É a divisão básica, digamos, se é que a gente pode resumir em duas palavras, é você tem no regime, definir pelo lado do totalitarismo, que é mais simples. É a intenção de promover uma alteração geral da sociedade em todos os campos, inclusive no campo cultural, sob um comando ditatorial. Enquanto que o regime autoritário não chega a esse ponto, ou porque não consiga ou porque não quer. Então, nesse sentido, os regimes brasileiros de ditadura foram todas ditaduras autoritárias. O que não significa desculpá-las, porque no tempo em que essas questões eram prementes, porque era o tempo da luta para acabar com a ditadura, quem chamasse a ditadura de autoritária e não totalitária, corria o risco de ser mal entendido. Ah, entendi. Pelos opositores da ditadura, no caso. Exatamente. Ah, mas então, por exemplo, o que é um regime totalitário? Um exemplo. Típico, nazismo. Nazismo é um regime totalitário. O fascismo italiano foi um regime que se pretendeu totalitário, que de certa medida você pode dizer que é totalitário, mas que não tem aquelas marcas de fechamento em todas as áreas, não é só repressão, mas convicção, realinhamento que o nazismo teve. Tá. Então, dizer que o regime militar foi autoritário, é dizer que ele teve quais características? A primeira que ele não teve é esse desejo de mudar toda a sociedade, é isso? Se teve, não conseguiu nem de longe realizar. Eu acho que o regime de 64, 68, etc., se legitimava muito mais pelos seus êxitos econômicos, e quando teve êxitos econômicos, enquanto teve êxitos econômicos, teve prestígio, é inegável isso, se legitimava muito mais por essa via do que a via de tentar o discurso do Brasil grande, do Brasil novo. Isso foi relativamente... Isso não tomou muito a sociedade. Tá. Quer dizer, teve o Brasil grande enquanto teve desenvolvimento a 7% ao ano, é isso? Exatamente, é. Por outras palavras, é isso. Ou seja, depois o Brasil deixou de ser grande, é isso que você está entendendo? Deixou de ser grande, deixou de ser grande. Uma característica da ditadura, não sei se uma característica, mas uma característica foi que os militares, de uma certa maneira, tentaram se apropriar no começo da ditadura dos símbolos nacionais. Então, o senhor concorda com isso ou não? Porque eu me lembro muito que a bandeira brasileira, por exemplo, ficou deles, vamos dizer assim. A ideia do patriotismo, do Brasil grande, do amor pelo Brasil, deixou de ser do conjunto do povo brasileiro e passou a ser mais dos militares, tá certo? Acho que isso mudou na campanha das diretas, que foi muito verde e amarelo, não é isso? Isso faz parte dessa característica autoritária do regime? Faz, faz parte disso. Eu acho que até os militares fracassaram nisso. É, eu acho que no fim sim, durante um período não é. Por um período não, mas por uma população jovem, por exemplo, que poderia ser propensa ao patriotismo, a apropriação daqueles símbolos, que são para nós símbolos muito fortes, a apropriação, de certo modo, exclusivista do Brasil, o Brasil que é contra o Brasil, dos que não são na realidade brasileira. É o ame ou o deixo. É o ame ou o deixo, quer dizer, você, no regime totalitário, voltando à tua pergunta, não se coloca o ame ou o deixo, a não ser no caso, digamos, usar um instrumento de estabelecer um estigma numa parte da população, como é o caso dos judeus na Alemanha, etc. A não ser nesse caso, no regime totalitário, a ideia é somar forças em torno do Estado e da criação de um suposto homem novo. Quando você divide, você já está num grau, num outro grau. É desse ame ou o deixo, já desistiu. Então, eu deixo. E aí veio aquela história, o último apaga a luz, quando a coisa começou a degringolar. Professor, e como nasce esse pensamento autoritário ou desde quando o autoritarismo está presente nas Forças Armadas Brasileiras? Desde sempre. Desde sempre, de alguma maneira. O que não significa que o exército... Falando especificamente do exército, o exército fosse algo monolítico ao longo do tempo. Isso não faz sentido. Mas, desculpe. Não foi nada. Pode pegar. No plano histórico, o exército brasileiro é um exército que tendeu a ser uma representação muito colada ao Estado, até como instituição. Uma espécie de guardião da ordem. E nunca viu com muito bons olhos, agora um pouco no terreno econômico, liberalismo, mercado, sempre viu o voto com algumas restrições, etc. E há um limite também nessa aceitação da democracia, vamos dizer assim, pelas Forças Armadas, que é o limite da ordem. Que, aliás, os protagonistas no poder em 64 não entenderam, nunca entenderam isso. O que eu quero dizer é o seguinte... Não entendi. É, eu vou tentar traduzir. Está obscuro. É, ficou obscuro. Ficou obscuro. Vamos tentar esclarecer. A questão é a seguinte, numa disjuntiva, numa situação em que se deva preservar, a escolha entre preservar a democracia, com riscos à ordem social, a democracia é um valor menor diante do valor principal de manter a ordem social e, sobretudo, manter a hierarquia das Forças Armadas. Esses são os valores, são valores fundamentais. E, nesse sentido, não quero dizer que as Forças Armadas, é preciso entender, estivessem tramando sempre conspirações ao longo dos anos. Não é isso, mas elas tiveram um papel muito forte na vida política e sempre com esse limite. O limite de que, vamos dizer, a democracia, tal como concebida pelo liberalismo, sobretudo, na ótica militar, foi sempre um valor relativo. É, frente a um valor absoluto da ordem ou da hierarquia. Da ordem, da pátria, da unidade nacional. E isso, o senhor acha que era uma característica das Forças Armadas na República ou já vinha antes? Que papel os militares tiveram antes da República, professor? Olha, para você falar em papel dos militares no período anterior, enfim, no Império, você precisa estabelecer uma data que é, francamente, a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai é que valoriza o Exército. Há uma construção de um mito do Exército na Guerra do Paraguai. Não é por acaso que tocar na Guerra do Paraguai, durante muitos anos, foi difícil no Brasil, a não ser que houvesse uma versão patriótica da Guerra do Paraguai. A partir daí, realmente, você tem uma inserção das Forças Armadas na vida social, mas já na vida política. Inclusive, com algumas divisões. Divisões que tinham a ver também com a Guerra do Paraguai. Porque as gerações que fizeram a Guerra do Paraguai, de certo modo, se opunham àquela geração positivista, do Benjamin Constant, daqueles que promoveram, em última análise, promoveram a República. A partir daí, você tem um quadro que, desmentindo um pouco o que eu falei, não tem problema nenhum, você tem um quadro na Primeira República, em que, pelo menos até os anos 20, o Exército perde influência. Porque você tem uma federalização extrema e os grandes estados têm um peso muito grande. E as forças públicas, que vieram a ser as polícias militares hoje, mas as forças públicas tinham outro poder de fogo, de atribuições, as forças públicas foram um instrumento de garantia de ordem ou de garantia de certas unidades grandes da federação, no caso de São Paulo, sobretudo, que superou, todas essas unidades superaram o Exército. Então, as forças públicas ficaram mais fortes, eram tropas também, é isso? É, eram tropas também, elas eram tropas também. Então, quando você chega, por exemplo, à Revolução de 1932 em São Paulo, claro que o Exército, já a essa altura, era mais forte do que a Força Pública Paulista. Mas a Força Pública Paulista tinha recursos, recursos materiais e recursos ideológicos, inclusive, para sustentar uma luta de vários meses contra o governo federal. Tá bem. Então, isso foi ao longo da República que o Exército foi se fortalecendo, é isso? Exato. Quer dizer, porque o Exército, num primeiro momento, na proclamação da República, o Exército se fortalece, porque é o Exército quem dá o golpe, é o Exército que, no início da ideologia, também autoritária, se você pensar Deodoro, Floriano, sobretudo, Floriano é uma figura, digamos, autoritária, reformista, algo assim. Ele era o Marechal de Ferro, não é isso? Ele era o Marechal de Ferro e foi tomado por movimentos populares assim, sobretudo no Rio de Janeiro. Mas quando as elites de São Paulo e as elites de Minas, no primeiro momento, ganham essa parada, aí eles entram rapidamente a um plano inferior com a instalação do que eles chamavam, aliás, no Exército se falava, ironicamente e negativamente, a República dos Fazendeiros. Triunfa a República dos Fazendeiros. Ou seja, era depreciativo em relação a essa fase. Era as origarquias, que era a República dos Fazendeiros. Então, nesse sentido, o Exército, então, a gente poderia dizer que ele era progressista? Ele estava ao lado das classes despossuídas, talvez? Bom, você me lembrou uma frase pomposa dos tenentes dos anos 20, que diziam, o Exército é a síntese da representação do nosso povo. Bom, isso aí é retórica. Não, não era a favor, não era representante de classes despossuídas, que aliás, as classes despossuídas tinham pouca voz, tinham muito pouca voz. Mas tinha uma atitude anti-oligárquica, com os méritos e os deméritos dessa posição. Daí as revoluções tenentistas dos anos 20, daí a entrada do Exército, as expectativas do golpe do Estado Novo, daí o projeto da Revolução de 30 e daí o projeto autoritário que foi desembocar no Estado Novo, que não é um golpe do Exército, mas que tem, todo mundo sabe disso, total beneplácito do Exército. Então, isso é uma coisa que eu já ia perguntar, que papel o Exército teve no Estado Novo e na fase do Getúlio, na primeira fase? Teve um papel central, sustenta o regime. O Getúlio, se você ler o diário do Getúlio, em várias passagens, ele demonstra desconfiança com as tendências do Exército. Mas, ao mesmo tempo, ele sabe que ele precisa contar com o Exército e que ele vai construir amarras com esse Exército. Quando a situação leva a uma conjuntura que colocava a hipótese de uma ditadura no ar, o que acontece? O Getúlio vai encontrar apoio, primeiro no setor, primeiro não na ordem da importância, mas, primeiro na exposição, primeiro nos setores dominantes na economia. Eles fecham, Getúlio fecha com esses setores, há toda uma preparação para se saber como é que esses setores reagiriam ao golpe e a resposta é muito favorável. E, depois, há, realmente, o preparativo do golpe, que o golpe é simples. E, nisso, o Getúlio depende, o governo, digamos, para não personalizar demais, o governo depende muito das Forças Armadas, que, aliás, quando não quiseram mais a permanência do Getúlio, o derrubaram em 1945. Não foram só eles, a conjuntura internacional, o movimento das ruas, etc., etc. Bom, mas o que o senhor está me contando é que, até agora, os militares sempre estiveram, vamos dizer, disputando o poder, pelo menos disputando ali no Brasil até agora, nesse período. Afastados durante a República dos Fazendeiros, mas próximos no começo da República, depois Revolução de 30, Getúlio, e depois, o próximo momento em que eu acho que eles vão aparecer muito, vai ser já na Revolta dos Agartes do Juscelino ou antes? Não, no episódio de 45. Isso, é. Porque, como é uma frase comum se dizer, os mesmos generais que promoveram a ascensão do Getúlio em 37 foram os que o derrubaram em 45. 45, tá. E depois, toda a República Democrática, até o golpe, tem o seu aval, a sua garantia no comportamento das Forças Armadas. Tá, ok. Então, isso vem muito antes de episódios... Como, por exemplo... Como, por exemplo, o que você citou. O Juscelino e depois, mesmo antes da posse do Jango. O Juscelino, aliás, foi um dos méritos do Juscelino, foi ter acalmado muito as divisões no interior do Exército que se tornaram profundas. Isso é uma coisa também que deve ser dita. Olha, no contexto da Guerra Fria, aí nós já vamos pegar um outro atalho, mas no contexto da Guerra Fria, as divisões no interior do Exército entre os chamados... Chamados não, os pró-Estados Unidos e os nacionalistas foram divisões muito fortes. Houve eleições no clube militar com violências que chegaram à tortura, uma luta em intracorpos. Então, pensar essa ideia que o Exército atua unido para sempre ao longo da história também não é verdade. Então, mas em 64, o que a gente tem? Essas correntes nacionalistas, inicialmente, foram perdedoras, não é isso? Perdedoras. É, porque o Castelo Branco era alguém pró-Estados Unidos, tá certo? E o primeiro governo foi nessa direção, não é isso? Claramente. E depois o nacionalismo toma uma... Aí o nacionalismo retoma, mas não é um nacionalismo mobilizador. Não tem nada a ver com o nacionalismo mobilizador, tem alguma coisa. Até o governo de hoje tem alguma coisa com o desenvolvimentismo autoritário. Mas era realmente um... Houve uma mudança aí de inflexão em que as ideias desenvolvimentistas passaram de novo a ganhar força e, por exemplo, as relações econômicas e no plano da política internacional com os Estados Unidos começaram a ter frições, abalos e até contrastes quando o presidente Carter veio ao Brasil e acabou denunciando os casos de tortura. É, isso foi durante o governo Geisel, não é isso? Isso foi durante o governo Geisel. Isso foi durante o governo Geisel. Agora, como é que o senhor situa dentro da história do Brasil a ação das Forças Armadas no golpe de 64? Quer dizer, o que é diferente e o que é continuação, vamos dizer? O que é ruptura e o que é tradição? Bom, ruptura é a primeira ditadura militar aberta. Quer dizer, até aí os militares tinham um papel enorme, mas não estavam formalmente no poder e, portanto, não estavam organizando a sociedade da maneira como eles concebiam. Agora, aí também a gente tem que ressalvar que a definição de 64 como uma revolução, como eles gostavam de dizer, revolução cívico-militar, faz muito sentido, porque os militares não se separaram da sociedade, os militares tiveram um amplo apoio das classes dominantes, extremamente assustadas. E das classes médias também, eu acho, e também de outras classes, me parece que houve várias demonstrações disso, né? Sim, sim, eu acho que tem. Você tem aí uma relativa passividade nos setores operários, que foi uma coisa que surpreendeu muito os analistas e os que acreditavam numa virtude meio mítica, vamos dizer assim, da classe operária, dos trabalhadores, esperando que os trabalhadores dessem mais do que realmente eles podiam dar. Pois é. Do que eles podiam dar. E teve uma mobilização de classe média, um apoio, como você sabe, muito forte. E uma das bandeiras, eu acho que isso é uma coisa interessante, uma das bandeiras muito significativas na mobilização era o mais sabido, o medo do comunismo, vamos perder o que temos. E digamos que o governo Jango, com o seu palavreado que ia muito além da possibilidade, ajudou a incrementar esse medo. O medo, esse medo, o medo do comunismo, e um instrumento que foi muito utilizado, que foi o ataque à corrupção. Isso é verdade. A gente vê no noticiário dos jornais, várias vezes aqui na Universo TV, a gente tem discutido isso, porque a ditadura, os militares passaram a dizer que o governo Jango era evado de corrupção. causar uma palavra... Eu me lembro, eu sempre gosto de lembrar disso, de uma pessoa que era meu parente mais ou menos distante, mas era um típico senhor de classe média, então ele ficava admirado, ele dizia, tem navios cheios de corruptos, com prisioneiros corruptos no Porto de Santos. É, que era o Raul Soares. Era o Raul Soares. É, o navio era o Raul Soares. O navio era o Raul Soares. Onde estavam presos os esquerdistas em geral, não sei se tinham corruptos. Não, acho que tinha corruptos, mas basicamente, quem te contou isso, aliás, a vocês, é que foi o Thomas Mark, professor, meu amigo, professor da Faculdade de Medicina, que passou vários meses. É, outro preso, famoso, professor universitário, foi o Luiz Delbrando, que também ficou no Raul Soares durante algum tempo, acho que dois meses. E que exerceram medicina no Raul Soares. Exatamente. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. O que é, é sempre difícil a gente personalizar as coisas, vamos dizer assim, mas eu queria fazer uma pergunta. O que é que o senhor acha que, de que maneira o golpe de 64 e a ditadura militar no Brasil influíram na sua vida? O que você acha que, o que que, o que que, que, que impacto ela teve na sua vida? Bom, aí tem que ser uma coisa muito pessoal. É. É isso que você está querendo? Não sei. Eu fiquei pensando nisso porque você é historiador, você já era adulto em 64 e é difícil a gente olhar hoje o Brasil e pensar o que que teria sido o Brasil se não fosse a ditadura, vamos dizer assim. Então, essa é a razão da minha pergunta, não sei, não sei bem qual seria a resposta. Bom, vamos ver, eu também não sei muito bem qual será a resposta, vamos tentar, vamos tentar seguir um caminho. Bom, aí é uma coisa que, por isso que eu disse que é muito da vida pessoal, é o momento em que a ditadura, o golpe de 64 me pega, que é uma, pessoalmente é um momento de virada. Eu tinha abandonado o radicalismo político há uns dois anos e estava com um projeto, eu vou dar uma virada intelectual na minha vida. Eu não era historiador e tal e nunca fui historiador, a rigor não fui historiador profissional. Bom, então, o que que a coisa mudou, o que esse sentido mudou? Eu acho que a ditadura concorreu no meu plano pessoal para acentuar o meu lado mais privatista e mais disposto ao gosto pelo conhecimento, ao publicar coisas, colocar no papel coisas imaginadas, o encanto pela história. Agora, eu vivia, eu vivia aquele Brasil dos anos 64. O que é que mudou muito? O que mudou foi a criação, para pegar um fator, o medo. O medo. Em 64, eu acho que, em 64, eu não era propriamente, apesar de uma breve repressão e tal, eu não fui muito tocado pelo medo. Depois de 68, e sob esse prisma, o Vila tem razão. Não, mas esse é apenas um prisma. Depois de 68, era realmente o medo permanente. O medo permanente. Quem viveu a época, você viveu, sabe coisas que as novas gerações não sabem. As novas gerações tomam liberdades, etc., etc., como uma espécie de ar que você pode estar meio poluído, mas é um direito natural. Isso é uma coisa conquistada e não ter isso invoca um medo, uma insegurança terrível. Professor, muito obrigada. De nada. Obrigada. Obrigada.